Estamos aqui no limiário, deveria estar na faixa do meio, não aqui. Vamos pular aqui para frente dos carros e eu consigo ir para o lugar certo. Isto aqui. Lá no corredor de ônibus não é permitido, não é legal. 81% de bateria, 463 km no motor ao metro. Uma devagarzinha aqui, sim. Outra coisa que eu acho bem complicada aqui, né? Mas eu não sei se é geral ou não, cara, para a moto elétrica, é você... O acelerador, cara, ele é muito sensível. Ele é muito sensível, então... É muito fácil você colocar tudo ou nada. Se você conseguir dar uma meia aceleração, só um pouquinho, você tem que ficar buscando. Mas acho que é uma questão de costume isso aqui. Opa! Eu vou manter o modo Sport aqui, mas acho que a dinâmica daria o suficiente pela velocidade. Não tem mais para uma questão de aceleração de tomada. A minha fila é bem para a poeira. A parte aqui não é tão apertada quanto a da Radial. Mais um elétrico aqui ó, um paxizinho elétrico, híbrido É isso aí É só com elétrica que você percebe como faz barulho as motos que saem Nossa Elétrica que você não faz absolutamente nenhum barulho É isso aí Eita, esqueci que essa moto não tem ABS Deu uma freada um pouco mais brusca, a bicha deu uma rabiada aqui Não travou o pneu, mas deu uma rabiada Acostumado com uma carga que tem ABS, você freia, a bicha não atua ABS não dá problema Essa aqui é rabeia O pneu é fininho Rodamos 20km, consumo aí mais ou menos 23% de bateria, tá ótimo, por enquanto tá ótimo Vamos lá, 77% das duas baterias, tá? Bem tranquilo Olha uma elétrica aí ó Questão que é uma elétrica de 1800 watts Acho que é por aí, cara Pra andar no trajeto dia a dia, assim, trânsito é arriscado, cara É mais dentro de bairro mesmo Eu tô fazendo esse tarjeto todo aqui, só vai ser na fase de 25km Já tem aqui uma coisa em torno de 23km rodados sem nenhum problema, cara Sozinho, até nas costas Com bastante segurança Se tiver alguma situação de insegurança foi porque eu me coloquei nessa condição de segurança Na freagem que eu fiz lá atrás e que eu esqueci completamente que a moto não tem ABS Dei aquela alicatada no freio pra segurar E a bicha deu uma rabiada Mas aí foi... Foi eu que fiz besteira, né? A moto só que tá dentro do esperado De uma moto desse tamanho Com 6CBS com um pneuzinho fininho Opa, com buracão na rua Vamos mais juntos com o pessoal aqui Eita, não passa Aqui não tem... Não tem corredor, cara, pra moto Vou tentar se infiltrar aqui Finalzinho aqui da Ibirapuera Que agora chama Midi Moraes Mas aqui tá com obras Já desde a outra vez que eu vim aqui com a Nil Tava com obras também Mas vou rodar mais um pouquinho só Já vou cair pra direita Muito bem Chegando aqui na chácara de Santo Antônio Virar direita aqui Na Alexandre Dumas Vamos descer ela Essa é a Alexandre Dumas? Boa pergunta Não lembro Acho que não é a Alexandre Dumas não É uma paralela Eu faço esse trajeto aqui Já que meio que na automática Eu não... Já sou o trajeto otimizado Que eu... Que tal que eu usava Descendo aqui Vamos ver qual é o nome da avenida aqui Américo Brasiliense Não Alexandre Dumas Alexandre Dumas é uma paralela Que é pra onde eu tô indo Pra Alexandre Dumas Aqui é Américo Brasiliense Boa noite Boa noite Adiós 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 Tchau, tchau. Muito bem, parabéns. Enquanto eu e esse maluquinho ali tocando. E vamos descendo, vamos descendo o morro. Agora aqui é a ladeira baixa. Seguindo a ladeira abaixo. Buzinar, por favor, saber o que eu tô passando. É, minha gambiarra do paralama ficou ótima, cara. Meu ameaçadorzinho. Ficou fantástico. Realmente, se o pessoal da New usar ele como referência, vão conseguir fazer um suportezinho, um ponto extra de apoio para o paralama. E a parte de trás dele é bem mole. Vai ficar muito bom. A moto vai ficar mega silenciosa. Talvez depois que emplacar eu tenho que fazer alguma coisa para a placa porque... O que eu já percebi que a placa vai fazer um pouco de barulho também, mas eu acho que na hora de colocar o suporte É questão de prender a placa direitinho, entendeu? Prender rígida. Tá descendo. Prender rígida. 27% da bateria consumida até o momento. Poderia ter virado ali. Vamos virar na próxima. Aqui dá. Não ainda. Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio. Aita. Aqui vai ser a minha entrada. Por conta da pandemia. Muita coisa fechou aqui. Aqui é uma região que tem bastante empresa. Tinha bastante restaurante. Mas o dia está fechado. Aqui tem uma oficina. Nesse lugar aqui. A pessoa está com bar e lanche. Acho que já foi alguma coisa que... criada foi criada depois. Mas era uma oficinazinha. Isso há dois anos atrás. Vamos lá. Vamos lá. Estamos bem pertinho. Já chegamos praticamente. Um quarteirão. Um quarteirão. Tudo bem pessoal? Finalizando o vídeo por aqui. Finalmente no meu destino. No Alexandre Dumas. Rodamos aí aproximadamente 25 quilômetros. Eu vou fazer as contas depois. Mas o trajeto todo foi de 99 quilômetros. 99% até 72%. Então acho que foi um... Para mim. Eu vejo como um ótimo consumo. Até mais.